e pela parceria que se fortalece a cada ano. Neste momento convidamos para compor a mesa o presidente do Sinduscom Paraná, Normando Baú. O presidente do CREA Paraná, Álvaro Cabrinho. O presidente do CONFEA, Engenheiro Civil, Marco Túlio de Mello. O secretário estadual para assuntos da Copa do Paraná, Mário Celso Cunha, que nesta solidariedade representa também a Associação de Câmaras e Vereadores do Paraná. E o secretário municipal da Copa de 2014, Luiz de Carvalho. Quero agradecer a presença de José Gilberto de Campos, representando o CREA São Paulo, ele é subintendente operacional. Vamos sentar, por favor. Carlos Roberto Bittencourt, do Vicenge, diretor-presidente. Jonas Dantas, do CREA da Bahia, presidente do CREA da Bahia. José Antônio da Silva, representando a presidência do CREA do Rio de Janeiro. Paulo Roberto Brunel, da Associação Comercial do Paraná, conselheiro, representando o presidente Edson Ramon. Débora de Cierva, representando a FACIAP, representando o presidente Rainer. Francisco Riefke, da Agência Curitiba de Desenvolvimento, gestor do Núcleo de Competitividade. Oscar Lago Pessoa, do Conselho Regional de Medicina Veterinária Paraná, presidente do conselho. Guilherme Zanon, vice-presidente da ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Também a presença de Jefferson Naboulá, presidente do IAB Paraná. Antônio Palu, superintendente da Infraer, arquiteto Carlos Arcos. Clésio do Prado, da Prefeitura de São José dos Fiais, diretor de esportes, representando o prefeito Ivan Rodrigues. Engenheiro Civil, Marco Estúdio de Mello, do Confeia. Robert Lei Aldo Queiroz, do Detran Paraná. Suzana Lins Afonso da Costa, assessora técnica do IPUC, representando o presidente do IPUC. O conselheiro federal, suplente do Confeia, Rui Knorr. E também Flávio de Azambuja Berti, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Procurador-Geral Adjunto. Senhoras e senhores, neste momento para...